Depois que você experimentar macarrão assim vai querer comer 3 vezes por semana Super cremoso, fácil e rapidinho de fazer Macarrão diferenciado, cozido no leite, você vai se surpreender com essa receita Pra começar vamos picar uma cebola média Eu vou usar o triturador manual pra deixar bem picadinho Mas você pode usar a faca e deixar do jeito que você gosta Vou triturar 2 alhos médios também Vou reservar e agora vamos picar meia calabresa E não deixe de ser inscrito no nosso canal E ativar o sininho pra sempre receber receitas fáceis e rápidas aí no seu celular Na panela eu vou adicionar a cebola e os dois dentes de alho Vou colocar um fiozinho de óleo pra gente refogar Depois que estiver bem refogadinho eu vou adicionar 500ml de leite E já vou colocar os temperos também Meia colherzinha de páprica picante Uma colherzinha de salsinha Uma colher de sopa de colorau Pimenta em pó Duas colheres de chá de sal Vou colocar também um terço de um caldo de galinha Vou mexer para dissolver bem os temperos E deixar o leite esquentar antes de adicionar o macarrão Com o leite bem quente vamos adicionar 250g de macarrão Pode ser qualquer um do seu gosto Vou dar uma leve empurradinha pra ele ir descendo Vamos deixar cozinhar de 10 a 15 minutos Quando o macarrão estiver secando Vou adicionar água aos poucos Vou adicionar a nossa meia calabresa picada que eu já deixei frita Agora vamos adicionando água quando secar até cozinhar e ficar al dente E por último o pulo do gato Vou colocar 5 fatias de queijo cheddar Para deixar o nosso macarrão ainda mais cremoso Vou fazer o teste pra ter certeza que o macarrão está no ponto Finalizamos o nosso macarrão super cremoso É de salivar de tão gostoso que isso fica Vou transferir para uma travessa Vou colocar batata palha pra ficar ainda melhor Está prontinho o nosso macarrão cremoso Feito no leite Delicioso e muito fácil de fazer Faça na sua casa também, na sua janta, no seu almoço Todos vão amar e pedir pra você fazer sempre Bom apetite e até a próxima receita Beijos! Beijo! Tchau! Legenda Adriana Zanotto